A gratidão e o obrigado. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio da série sobre gratidão. Essa iniciativa eu tenho como propósito desconstruir o que estão fazendo com a palavra gratidão nos dias de hoje. E vou tratar aqui de temas sempre muito importantes para você. Você está pronto para começar? Então vamos lá. Responda mentalmente algumas perguntas que eu vou lhe fazer agora. Recentemente você certamente ouviu alguém soltar aquela expressão gratidão em vez dos tradicionais obrigado ou muito obrigado. E nas redes sociais você deve ter notado várias fotos e textos acompanhados com a hashtag gratidão. Isso quando não vem acompanhado com aquela mãozinha. Agora presta atenção. Será que obrigado e gratidão significa exatamente a mesma coisa? E afinal de onde veio essa febre que faz muitos abusarem do termo usando gratidão para quase tudo? Se o sujeito quer agradecer que alguém na mesa passou o saleiro para ele ele diz gratidão. Se alguém o serviu com uma fatia de pizza ele diz gratidão. Se alguém lhe deu lugar ou de uma passagem ou de repente no elevador ele diz gratidão. Veja bem. Para começar a desvendar esse mistério a nossa primeira parada será no dicionário. Claro. Vamos pegar o dicionário mais próximo. Então olha só. Obrigado vem da palavra em latim obligato. Derivada do verbo obligare. Que significa ligar ou comprometer. Em português obrigado é um adjetivo e corresponde ao particípio do verbo obrigar. Também é definido como que tem uma dívida de gratidão para com alguém. Podendo ser sinônimo de agradecido ou de grato. Nunca de gratidão. O termo expressa o reconhecimento de uma dívida entre quem recebe um favor ou uma gentileza e quem o faz de uma certa forma. Desse modo ambos estão ligados e atados por um laço podemos dizer moral. A frase mais completa seria Fico obrigado a retribuir o seu favor. Sinto-me na obrigação de retribuir este favor que você me fez. Ou em outras palavras, passo a partir deste instante a ser o seu devedor. Afinal, lhe devo algo que você me fez. Mas nem sempre foi assim. O uso deste obrigado como forma de agradecer é relativamente novo. Somente a partir de 1830 se documenta em Portugal a utilização de obrigado com essa cara mais moderna, se assim nós podemos dizer. No Brasil isso ocorreu ainda mais tarde. Já o substantivo gratidão vem do latim gratitudo e significa o sentimento experimentado por uma pessoa em relação a alguém que lhe concedeu algo em específico. Um desenvolvimento ou algo que lhe marcou muito a vida, lhe auxiliou, beneficiou de alguma forma. Também envolve agradecer e reconhecer. Mas em um sentido mais profundo que o simples obrigado. O adjetivo grato vem do latim gratus e diz respeito a que tem ou expressa sentimentos de gratidão. É agradecido, reconhecido. Na palavra agradecer existe ainda uma relação com o termo graça, do latim grat, e que pode ser entendido como o ato de benevolência ou o favor que se faz ou se concede a alguém. Ou ainda o sentimento de estima em relação a alguém em específico. Amizade ou apreço também pode ser tratado assim. Portanto, há uma distância considerável, eu diria um abismo entre obrigado e gratidão. Entre dizer muito obrigado a alguém e expressar que você tem real gratidão por alguma coisa que aquela pessoa de alguma maneira lhe fez. Assim, por mais que você esteja com fome, não faz muito sentido falar em gratidão para um entregador de pizza na porta da sua casa. Diga a ele, obrigado. Mas esta nossa jornada pelo universo da gratidão está apenas começando. Eu adotei essa iniciativa de gravar quatro vídeos e este é o primeiro da série. Então, curte o nosso canal, comente o que você achou do vídeo e lembre-se, este é o primeiro. Ainda teremos mais três vídeos falando de gratidão. E se você viu alguém por aí usando gratidão para particularmente tudo, compartilhe com ele este vídeo. Quem sabe ele vai mudar um pouco o conceito de gratidão e passar a usar um pouco mais o obrigado. E usar gratidão quando, de fato, ele sentir gratidão por alguém ou por algo. Te vejo no próximo vídeo.